Oiê, eu sou a Larissa Turini e esse é o meu canal Bem-vindos. Se você planeja vir aqui pra Espanha ou pra qualquer país da União Europeia, esse vídeo é pra você. São coisas assim, essenciais que você tem que fazer quando você chegar no país e que sinceramente vão salvar a sua vida e são as primeiras coisas que você tem que fazer pra não ter problemas no futuro. Se você planeja vir aqui pra Espanha, é muito, muito importante que você siga a cada passo que eu vou falar nesse vídeo, principalmente o último, que é o mais importante, que é o que vai assim te ajudar em mil coisas, não só quando você chegar na Espanha, mas também durante a sua vida aqui. Então já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações pra eu saber sempre que eu posto um vídeo novo. Pra começar, você tem que buscar a sua moradia fixa, né? Isso daí é uma coisa assim mais normal do mundo e também a coisa mais esperada a se fazer. E tanto que eu tenho um vídeo aqui no canal falando exatamente como que você tem que buscar uma casa, né? A região, que coisas que você tem que ver. Eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards pra vocês verem esse vídeo porque é muito, muito importante. Eu dou muitas dicas de como você conseguir alugar uma casa, um apartamento, um quarto aqui na Espanha. Segunda coisa, né? Depois que você já teve a sua casa, você tem que fazer o empadronamento. Se você não sabe o que é o empadronamento, ele é um registro que você faz na prefeitura do bairro onde você mora, né? O do pueblo que você for morar aqui. São como cidadezinhas pequenas. E nesse empadronamento vai dizer onde você mora, quantas pessoas têm morando com você. O documento dessas pessoas, sim, pode fazer com passaporte. Não se preocupe se você ainda não tem o seu documento aqui na Espanha. Você, sim, pode fazer com passaporte. E outra coisa que você precisa ter em conta é que você tem que levar quando você for fazer o seu empadronamento o seu passaporte, né? Cópia, que muitas vezes eles pedem, e uma conta dos últimos três meses. Pode ser de luz ou de água, né? Que vai estar no nome do dono. E também é importante levar o contrato de aluguel porque dependendo do lugar eles pedem, sim, o contrato de aluguel. Mas, né? Tem outros que não. Eu já fiz empadronamento em casas que eu não tinha contrato de aluguel e eu fiz tranquilamente. A segunda coisa que você precisa fazer é pedir o seu cartão de saúde. Você fala, mas eu estou ilegal. Como que eu vou fazer o meu cartão de saúde? Sim, você pode fazer o seu cartão de saúde, né? Que seria como um cartão do SUS, pra gente que tá acostumada no Brasil. Só que aqui é diferente. A Espanha, ela é formada por 17 comunidades autônomas. E cada comunidade autônoma, né? Cada povo, cada região, tem o seu cartão de saúde. Em Madrid, é um sistema que gere a saúde de Madrid. Em Castiela Mancha, que é onde eu vivo, é outro sistema que gere Castiela Mancha. Então, cada lugar vai ter o seu sistema que vai gerenciar a saúde pública daquele lugar. E mesmo você sem ter documentação aqui, sem estar legal na Espanha, você tem direito por um ano de utilizar o sistema de saúde pública daqui. Lembrando que também é muito importante você fazer o seu seguro-saúde, pra se acontecer alguma coisa assim, um pouco mais grave, né? Ter alguma coisa que você tenha que ir pra um hospital, você estar coberta nessa parte. Então, sim, gente, você pode ter direito, né? Na verdade, você tem direito a esse cartão de saúde, e usar a saúde pública da Espanha durante um ano, desde a sua data de chegada aqui. Você vai no posto, vai fazer o seu cartão no posto de saúde, que chama centro de saúde, e vai fazer o seu cartão. Eles vão pedir o empadronamento, que você deveria ter feito primeiro, o número do seu documento e algumas coisinhas mais. Não costuma ser muita coisa, e não são coisas assim difíceis de conseguir. Então, é muito, muito simples. Tem, sim, lugares. Dependendo da pessoa que te atende, ela vai dizer que você não tem direito. Só que, sim, você tem direito a fazer o seu cartão de saúde. Tanto que uma amiga minha fez pouco antes de eu vir pra cá, alguns meses antes, e eu fui no mesmo centro de saúde, no mesmo bairro, e eles falaram que eu não tinha direito. Aí eu fui depois de uns dias, outra funcionária me atendeu, e ela conseguiu fazer pra mim. A terceira coisa que você precisa ter em consideração quando você vier aqui pra Espanha, é que você precisa fazer o seu cartão de transporte. Independente de onde você morar, é muito, muito bom você ter o cartão de transporte. Eu tenho um cartão de transporte, porque eu vou muito pra Madri, e sempre que eu vou pra Madri, tem que pegar trem e tal, você consegue isso na maquininha mesmo. Eu fiz um tutorial lá no meu Instagram, que vai estar aqui em cima, nesse cantinho. O meu Instagram vai lá, tem várias dicas, tem vários posts muito legais, tem vários destaques, que eu falo sobre várias coisas aqui, respondo várias perguntas. Então, isso tá muito interessante. Se tá gostando desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, e ative as notificações pra saber, sempre que eu posto um vídeo novo. Quarta dica, e muito, muito, muito importante, é que, quando você chegar aqui na Espanha, se informe sobre cursos. Sim, gente. Nós temos direito, mesmo estando ilegal, de fazer vários cursos. Cursos de idioma gratuito, que geralmente se faz pela prefeitura. Cursos profissionalizantes, eu tô fazendo um curso profissionalizante, que é totalmente gratuito, eu paguei esse nome ainda no idoso, e vou deixar o link do vídeo aqui, explicando como que eu fiz pra conseguir um curso gratuito, de dois anos, que é como se fosse um curso técnico, que a gente conhece no Brasil. E, tem vários outros tipos de cursos, tem cursos mais rápidos, tem cursos pela Cruz Vermelha, que eu estou fazendo também, um curso pela Cruz Vermelha, que ele tem, duração de dois a três meses, da direita, tem muita coisa. Não sei se pra isso é necessário ter documento, porque eu já tenho documento, eu já estou legal aqui na Espanha. Então, não sei se alguém que não tem passaporte poderia fazer, mas é sempre bom você se informar. E outra coisa, ainda mais por causa dos seus filhos, se você vier pra cá pra Espanha com filhos, é importante saber que, se eles estão em idade de educação obrigatória, que é de três a dezesseis anos, eles têm direito à educação pública tendo documentação ou não. Então, se ele tem de três a dezesseis anos, você pode sim ingressar o seu filho em uma guarderia, que é como se fosse uma creche, que é a partir de três anos, ou então você pode sim colocar o seu filho num maestro, que é como se fosse o ensino fundamental, ou então um bachillerato, que é como se fosse o ensino médio, você sim tem direito a colocar o seu filho pra estudar em uma escola pública aqui, e as escolas públicas aqui, gente, sinceramente, são de muita qualidade, muita, muita qualidade mesmo, eles têm um ensino muito, muito bom aqui na Espanha, que é quase equiparado ao ensino particular que a gente tem no Brasil. Então, sim, gente, vá atrás do seu direito, porque sim, a gente tem direito a muita coisa aqui na Espanha, e muitas vezes a gente não se dá conta, a gente não sabe que a gente tem direito a essas coisas. Outra coisa que eu era super em contra, sim, eu era super contra no começo quando eu cheguei aqui na Espanha, mas depois eu fui entendendo mais como funcionam as coisas por aqui, e hoje eu acho que todo mundo que pode, né, que necessita dessas coisas, deve sim pedir que são as ajudas, porque aqui na Espanha eles têm muitas, muitos tipos de ajudas, ajuda pra família numerosa, que é quando tem a partir de três filhos, né, pai e mãe, a família numerosa, você pode sim pedir ajuda por isso, você pode pedir ajuda de alimentação, você pode pedir ajuda de aluguel, tem várias coisas, porque a gente sabe que a Espanha tá passando por um momento não tão bom pra trabalho, né, então, essas ajudas realmente ajudam muito a pessoa durante esse período de, né, estar buscando um trabalho, estar se preparando pra entrar no mercado de trabalho, ou os recém-chegados aqui na Espanha, eles ajudam muito, muito mesmo. E a quinta e última dica que é assim, a melhor dica que eu vou te dar hoje, a melhor dica que eu posso te dar neste canal é pra você, assim que chegar aqui na Espanha, a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira coisa de todas, antes do empadronamento, antes de tudo, é buscar um centro social. Sim, por quê? No centro social, gente, eles vão te ajudar assim em tudo, ainda mais se eles veem que você está se esforçando pra ter uma vida melhor, que você não quer pegar ajuda, pegar isso, pegar aquilo, né, se aproveitar do governo e, tipo, ficar mula depois ou viver com a vida boa, gente, eles ajudam muito, são as pessoas assim mais amáveis que eu conheci aqui na Espanha, são as pessoas do centro de ajuda, né, o centro de, o centro social. Você vai lá, eles vão te direcionar com tudo, eles vão te dizer coisas assim que você nem sabe, eu mesma, fui muitas vezes, gosto muito de ir, gosto de conversar com as meninas de lá, eu sempre me prontifico pra cursos que eles possam ter, eles podem fazer uma ficha pra vocês, porque muita gente vai, né, busca o centro social dizendo, olha, eu preciso de alguém pra ficar com meu pai, tal, 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 não posso fazer um contrato muitas vezes, né, o pessoal não pode fazer o contrato, mas que alguém que vai esporadicamente cuidar de um ancião ou então limpar a casa ou fazer essas coisas e aí eles, né, você faz uma ficha e você fala o que você está disposta a fazer ou não, tanto que já me chamaram muitas vezes falando, olha, tem um emprego tal, tem um telefone tal e eu ligava, só que, né, outra pessoa já tinha ligado na minha frente ou então já estava trabalhando em outro lugar mas eles deixam a sua ficha ativa e se aparece alguma coisa enquadrada no que você pode fazer, né, no que você se dispõe a fazer e no que a pessoa precisa, no que a pessoa busca, eles vão e te falam e tem também, gente, esse pessoal do centro social é tão gente boa, é tão gente boa que muitas vezes eles falam, olha, tem gente que vem aqui e quer que você trabalha limpando, cozinhando, cuidando de criança ou cuidando de ancião, né, de gente assim, mais velha, de idoso e quer que você fique ali, né, o tempo todo para ganhar, tipo, 300 euros por mês. aí eles falam aí, não, né, meu querido, porque você pode fazer esse cadastro, só que quando você não aceita uma vaga você tem que justificar, mas, né, isso daí a gente sabe que não é um problema. Gente, é muito, muito importante que vocês busquem o centro social porque eles vão te ajudar em tudo, exatamente tudo que você precisa fazer, eles vão te dizer todos os documentos que você precisa levar para você fazer o que seja que você necessite fazer e se eles não sabem, eles vão ligar para alguém que sabe, gente, eles são, assim, uns amores, uns amores, uns amores de verdade. Então, é a dica mais importante, procure o centro social do local onde você mora para você poder dar esse start, né, dar esse início na sua vida aqui na Espanha sem ter tanta dificuldade porque em tudo que eles puderem te ajudar, eles vão te ajudar. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para saber sempre que eu posto um vídeo novo. Então, um beijo e tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri